Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer tráfego pago no Instagram. Presta bastante atenção para que você entenda todos os detalhes, porque se você não fizer todas as configurações que eu vou mostrar na tela do meu celular, você pode ter problemas com os seus anúncios e, querendo ou não, se você tiver problemas para resolver, fica mais difícil. Então fica atento no passo a passo para que você não perca nenhum detalhe. Eu me chamo Joacir Trajano e por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital, como criar um negócio na internet do absoluto zero e estratégias de vendas pela internet. Então já se inscreve no meu canal para que você seja o primeiro a receber todo esse conteúdo, toda terça e quinta-feira, sempre às 18 horas. Não esquece de deixar o like para contribuir com o crescimento do canal. E como por aqui eu não gosto de enrolação, meu negócio é conteúdo direto na veia, vamos direto para o conteúdo para que eu te mostre como fazer o tráfego pago no Instagram passo a passo. E para você que quer ser um profissional na área de anúncios, eu vou deixar o primeiro link da descrição, que é um método passo a passo, do zero ao avançado, para que você entenda como realmente trabalhar profissionalmente, vendendo todo santo dia no Facebook, no Instagram e no Google. Essas três plataformas são as principais de anúncios da atualidade. Agora eu vou te mostrar como fazer tráfego pago no Instagram. Antes de qualquer coisa, você precisa se atentar para um detalhe. Para que você consiga fazer o tráfego pago no Instagram, ou criar anúncios, ou impulsionar alguma publicação sua no Instagram, você precisa vincular a sua página do Facebook ao seu Instagram. E eu vou te mostrar como você consegue fazer isso pelo próprio Instagram. O que é que você vai fazer? Lá em cima do lado direito, os três tracinhos, você clica, você toca nele e vai em configurações. E ao final você vem aqui, central de contas. E aqui na central de contas, você tem duas opções. Ou adicionar conta do Facebook, ou adicionar uma conta do Instagram, ou outra conta. No caso aqui, você precisa adicionar conta do Facebook. E quando você clicar aqui, ele está dando opções aqui para mim, porque eu já fiz uns testes, mas eu vou colocar aqui, não é você, continuar. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui a aba do Facebook, para que você acesse o seu Facebook por aqui. Então você vai colocar o seu e-mail, ou o seu celular, e a senha do Facebook que vai entrar. Quando você entrar, o seu Instagram vai ficar dessa forma aqui. Eu vou te mostrar um que eu já tenho, já vinculado a minha conta do Facebook, para ficar mais rápido. Quando você vincular a sua conta do Facebook no seu Instagram, vai ficar assim, dessa forma. Configurações, central de contas, pronto. Veja que aqui o meu, já tem o meu Facebook vinculado. Dessa forma você consegue fazer os seus anúncios, você consegue fazer tráfego pago no Instagram. Lembrando que, você precisa ter uma página no Facebook, e você precisa ter o método de pagamento configurado, para que você consiga fazer anúncios no Instagram, para que você consiga impulsionar alguma publicação. Se você quiser saber como fazer isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo, para que você veja o passo a passo de como configurar, de como também criar anúncios no próprio Facebook, para você colocar, para anunciar, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Dá uma olhada na descrição, que vai ter umas recomendações legais, para você complementar o seu conhecimento. Tá bom? Então, feito isso, show de bola. Agora, como é que eu faço o tráfego pago? Primeira coisa que você vai fazer, você vai fazer uma publicação. Essa publicação pode ser, uma foto de um produto com preço, pode ser um conteúdo, que você queira impulsionar, pode ser um vídeo, que você queira impulsionar, falando do seu produto, benefícios do produto, o que o seu produto entrega, o que ele soluciona. Então, vai funcionar igual para todos. Eu vou aqui te mostrar, como fazer em uma das publicações, que eu tenho, para você entender como funciona. Depois que você publicar no seu Instagram, você vai escolher a publicação, eu vou escolher essa primeira aqui, para você entender. Veja que tem um botão aqui, de turbinar publicação. Essa é a forma de fazer o tráfego pago, pelo Instagram. Então, você vai clicar em turbinar publicação. Aqui, ele está me dando um crédito de 20 reais, porque eu já faço muita publicação. Então, isso aqui é um bônus, que ele está me dando. Pode acontecer para você também. Se acontecer, você toca aqui embaixo, a turbinar publicação. E ele vai adicionar esse crédito, normalmente. Lê as informações, que ele está passando para você, e o prazo, para que você entenda melhor, o que ele está te passando. Mas aqui, ele está me dando um bônus de 20 reais. Então, eu vou aqui, a turbinar publicação, para adicionar esse bônus. Então, para começar, você tem aqui, três objetivos. O que é que você quer? Você quer mais visitas ao seu perfil, para crescer o seu perfil, engajamento, para que as pessoas conheçam o seu perfil. Você quer mais visita ao site? Geralmente, visita ao site, é quando o produto tem uma página de vendas. Ou, se você quer também colocar aqui, um link para o WhatsApp, você também pode colocar. Mas, naturalmente, é um site, uma página de vendas, um link específico. Ou, mais mensagens. Você quer que a pessoa, se comunique com você, por mensagens, pelo seu Instagram. Você pode editar aqui também. Você também pode, direcionar para o seu WhatsApp, para que as pessoas, conversem com você. Nesse caso aqui, eu poderia colocar um site, e aqui, as pessoas vão visitar o site, que já tem no meu link da Bill. Se você quiser, você pode clicar em editar, e colocar o site que você quiser. Você pode apagar esse site aqui, e colocar o site que você prefere. Certo? E, abaixo, você também pode escolher as ações. Comprar agora, assistir mais, fale conosco, agendar, saiba mais. É o mais usado, saiba mais. Ou, visitas ao perfil, ele automaticamente, vai colocar o seu perfil, para que as pessoas, cheguem até o seu perfil. Eu vou deixar aqui, como visitas ao perfil, para que as pessoas, saibam, o que é que eu tenho, a oferecer no meu perfil. Depois que você escolher, você vai em avançar. O próximo ponto, é o público. O público que você quer direcionar. Se você deixar automático, o Instagram, vai fazer uma varredura no Instagram, e ver pessoas, que tem os mesmos costumes, das pessoas, que já seguem o seu perfil. Se você não quiser, esquece isso aqui, porque eu já tenho vários públicos, criados. Para você não vai ter, só vai ter a última opção aqui, criar o seu público. Você pode criar o seu público, clicando aqui. Se você já conhece o seu público, fica até melhor. Primeira coisa, o nome do público, que você vai criar. Para quê? Para você identificar. Veja que o meu, tem vários aqui, afiliados, já se trajando alcance, vendas de produto, e visitas ao perfil. Então, é só para você, dar um nome ao público. Eu vou colocar aqui, só para você entender, aula de teste. Depois que eu fizer isso, você pode, colocar uma localização. A localização, que você quer atingir. Se você for uma empresa física, e você só pode atingir, a determinadas localizações, você coloca aqui, a região que você atua, pode ser aqui, Recife, Brasil. Se você atua no Recife, no meu caso aqui, eu moro em Recife, em Olinda, perdão. Você pode botar Olinda, e aqui ele vai colocar a cidade, Olinda. Se você quer um local específico, você vem aqui, local, e você pode colocar no mapa, que é baseado na sua localização. Você pode ver aqui, a sua localização. Aqui ele mostra, você pode atender até um raio, de 5 km, ou você pode aumentar esse raio, ou você pode diminuir esse raio, de 3 km, 1 km. Você vai escolhendo aí, a localização, o raio de atendimento, que você consegue atingir. Então, depois que você definir, ou a região, ou o local, você quem escolhe, eu no meu caso aqui, eu vou colocar Brasil, para atuar em todo o Brasil, tá? Esse é o público que eu quero. Se no caso, eu atender Brasil, depois que você definir, a localização, que você colocar aqui, a localização, você vai lá em cima, do lado direito, e coloca concluir. A localização, você já colocou. O próximo ponto, são interesses. Se você é uma oficina mecânica, ou se você é uma empresa, de pet shopping, ou se você é uma empresa, de calçados, ou um supermercado, você vai colocar aqui, o interesse. Vou colocar aqui, pet shop. Já apareceu aqui, pet shop. Então, você coloca aí, o interesse, relacionado a sua empresa. Vou colocar aqui, já ver se tem, tosa e banho. Banho e tosa. Então, você vai colocando, os interesses, do seu mercado. Deixa eu tirar esse, deixa eu ver se tem aqui, oficina mecânica. Não tem oficina mecânica, mas deixa eu ver, oficina, oficina, oficina. Você bota oficina. Aí, você pode colocar aqui, carros. E assim, você vai colocando, os interesses, do seu negócio. Quando você finalizar aqui, você vem concluir. O próximo, seria a faixa etária, de idade. Mais ou menos, qual a idade do seu público. 18 anos para cima. Aí, você vai colocando aqui, nessa barra, você vai delimitando, a idade do público. Vou colocar aqui, 24 para 65. Masculino e feminino, vai depender, de com o que você trabalha. Se você só quer masculino, você toca em feminino, e desmarca. Se você quer os dois, você deixa os dois. Se você só quer feminino, toca no masculino, e desmarca. E assim por diante. Certo? Eu vou deixar os dois, nessa idade aqui, e vou em concluir. Veja que aqui, eu já criei um público, para divulgar o meu produto, o meu serviço, ou um conteúdo que eu queira. Quando eu finalizar, eu venho em concluir. E aqui, veja que ele, aula teste, ele já marcou aqui para mim, aula teste. Só que, como eu vou fazer uma divulgação real, tá galera? Eu estou aqui mostrando para vocês, como fazer. Mas eu vou realmente, criar esse anúncio, aqui a Vera, tá? Então, eu te ensinei como fazer um público, mas não é esse público, que eu vou direcionar. Então, eu vou direcionar esse conteúdo, para o público, que eu já tinha criado, de afiliados. Então, aqui já tem um, todo um estudo, para criar esse público, para direcionar, para realmente, esse tipo de público. Então, depois que eu selecionar o público, eu vou lá embaixo, em avançar. Agora, você precisa escolher o orçamento, que você vai gastar, no seu anúncio. O que é que você quer? Por dia, R$7,00 é o mínimo. Aqui, ele, inclusive, aumentou pelo Instagram. Pelo Facebook, é um pouco menos. É R$5,00 e uns quebrados. Se você quiser saber, como fazer pelo Facebook, se liga nos vídeos, que eu vou deixar na descrição. não sei porquê, mas o valor é mais barato, pelo Facebook, você consegue colocar R$5,00 e trinta e pouco, se eu não me engano, por dia. Mas aqui, R$7,00 a gente tem que seguir, conforme o jogo do Instagram. Então, eu vou botar R$7,00 por dia. E aqui abaixo, você escolhe a duração. Você pode, vem com lá o anúncio, até você pausar. Você pausa a hora que você quiser. Ou você pode definir uma duração aqui embaixo. 5 dias, 4, 6, 7, 15. Você escolhe. Então, eu aqui, eu vou colocar 4 dias, que vai dar R$28,00. Nesse caso, como eu tenho a promoção, eu só vou gastar R$8,00. Porque R$20,00, o Instagram está me dando de bônus. Mas, você define aí, e vai ver quanto vai dar a sua duração. Então, quando eu finalizar essa etapa de orçamento e duração, e aqui, veja que lá em cima, eu esqueci de mostrar, ele já mostra aqui, R$35,00 em 5 dias. Só que ele botou 5 dias, eu só quero 4. Então, R$28,00 em 4 dias, eu vou alcançar aqui, de 5 a 13 mil pessoas, gastando R$28,00. Se o meu produto custar R$100,00, eu tenho um lucro absurdo. Eu vou atingir de 5 a 13 mil pessoas, se eu fizer uma venda, eu já tenho lucro com isso. Entendeu? Então, aqui, depois que você finalizar, ele está colocando 5 dias toda vez. Se liga nisso aí. Então, 4 dias a avançar. Depois que você finalizar, ele aqui vai te mostrar, tudo que você configurou, para você revisar. Então, confira o anúncio, o alcance, de 5 a 13 mil pessoas. Aqui, ele te mostra uma prévia, você pode clicar aqui, e ver como vai ficar a prévia no feed. Ele vai te mostrar a prévia, de como vai ficar no feed. Ele te mostra nos stories também, como vai ficar a prévia nos stories. Pronto, nos stories, vai ficar dessa forma aqui. Quando a pessoa estiver olhando nos stories, ela vai ver dessa forma aqui. E também no explorar, vai ficar da mesma forma do feed. Você já viu a prévia de como vai ficar. Qual é a meta? Visitas ao perfil. Público. Foi o público que eu escolhi lá, de afiliados. E o orçamento e duração, 28 reais em 4 dias. O pagamento já tem especificado aqui, como eu disse para você, tem que colocar lá no Facebook. Se você colocar aqui, você pode até colocar, se já estiver vinculado à sua página. Então, aqui tem duas opções, cartão de crédito ou PayPal. Depois que você colocar essas opções, você vem avançar, e aí já vai estar adicionado, o seu método de pagamento. Se ele não aceitar, galera, vai ter um link, um vídeo na descrição, te mostrando como fazer isso, no Facebook. E aí, ele automaticamente vai liberar, para você aqui, porque você já está, com a sua conta do Facebook, vinculada ao seu Instagram. Certo? Então, é assim que você faz o anúncio. Quando finalizar, você analisou tudo. Mas, Joacir, eu errei aqui alguma coisa. E aí, o que é que você faz? Lá em cima, do lado esquerdo, está vendo uma setinha? Você pode voltar, todas as etapas, até o início, ou até mesmo cancelar. Então, se você viu, que você fez alguma coisa de errado, ah, Joacir, eu não queria visitas ao perfil, eu queria acesso ao site. Então, você trocou, você vai em avançar, confere se o público está certo, vai em avançar, confere o orçamento, está tudo ok. Veja que ele diminuiu o alcance aqui, por quê? Porque eu botei um site agora, o site, ele já bota de forma diferente, mas mesmo assim, já está muito alto, também o alcance. Aí, você vai em avançar, confere tudo novamente, vê se está tudo legal. Estando tudo certo, você vai em turbinar. Agora, avalia com calma, e vê se realmente, está tudo certinho. Depois que você turbinar, você não consegue mais, editar, nem site, nem o público, nada disso. Então, a hora de avaliar, é agora. Depois, você não vai conseguir corrigir, algumas etapas do anúncio. Então, eu vou voltar aqui, porque o meu objetivo aqui, é visitas ao perfil. O público está certo, aqui está tudo ok. Próximo, aqui, eu avaliei, está tudo certo. Então, eu venho aqui, no final, turbinar publicação. Depois, ele botou aqui, bom trabalho, será enviado para análise. A maioria das vezes, em mais ou menos, uns 15, 20 minutos, já está tudo ok. Só se tiver algum problema, com a sua publicação, ele vai te dizer, o que é, para que você corrija. E aí, você tem que editar, para poder, fazer com que o seu anúncio, rode. Certo? Aqui, você clica em ok. Veja que está, aprovação pendente. Aqui, ao ladozinho, ver insights. Se você quiser, pausar ou excluir a campanha, você clica em ver insights. E você vai, até lá embaixo, aqui, excluir anúncio. E aí, você exclui o anúncio, ele para de rodar. Foi bom, eu ter dito isso aqui, porque aqui, vão estar todas as informações, do seu anúncio, o que é que ele alcançou, quantas pessoas, aqui, atividade do perfil, visitas ao, tudo aqui do anúncio, vai estar aqui, principalmente nessa área aqui. Inclusive, quatro dias de estante, quanto você gastou, tudo vai estar aqui, nesses insights. Quando o anúncio estiver rodando, não vai ter mais, só excluir anúncio, vai ter também, pausar anúncio. Aí, você pode, tanto pausar, quanto excluir. E é assim que você faz, o tráfego pago, no Instagram. E aí, esse conteúdo conseguiu te ajudar? Tirou todas as tuas dúvidas, ou ainda ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários, para que eu possa te ajudar, da melhor forma possível. Se você preferir, me chama no WhatsApp, vai estar na descrição, desse vídeo. Não esquece, de deixar o like, para contribuir, com o crescimento do canal, e de se inscrever. Ativa as notificações, para ser o primeiro, a receber, todos os conteúdos, que eu trago, com exclusividade. Para mim, é sempre um prazer, trazer conteúdo, para te ajudar. Fica com Deus, um forte abraço, e te espero, no próximo vídeo. Até mais.